Hoje num programa de TV Teve um teste de conhecimento Os casais tentando responder Coisas sobre o relacionamento Imagina só eu e você Ninguém ganha gente nesse jogo Você sabe tudo que é em mim De você sei tudo e mais um pouco Você leva muito a sério a academia Vai pra padaria toda maquiada Gosta de ficar ligada em novela Dança escutando funk no iPhone Amo aquele ator que eu não me lembro o nome Eu sei tudo de você Eu me lembro bem a roupa que você estava O local onde a hora que eu te conheci A primeira vez da gente bagunçando a casa E depois daquele dia eu nunca te esqueci Eu ensino-me e você ficou de mal comigo Pelo tempo que aquele amigo te ligou Foi só pra implicar contigo Eu conheço meu amor Eu me lembro bem a roupa que você estava O local onde a hora que eu te conheci A primeira vez da gente bagunçando a casa E depois daquele dia eu nunca te esqueci Eu ensino-me e você ficou de mal comigo Perguntei por que aquele amigo te ligou Foi só pra implicar contigo Eu conheço meu amor Hoje num programa de TV Teve um teste de conhecimento Ou os casais tentando responder Coisas sobre o relacionamento E imagina só eu e você Ninguém ganha a gente nesse jogo Você sabe tudo o que é em mim De você sei tudo e mais um pouco Você leva muito a sério Academia Vai pra padaria toda maquiada Gosta de ficar ligada em novela Dança escutando funk no iPhone Ama aquele ator que eu não me lembro o nome Eu sei tudo de você Eu me lembro bem a roupa que você estava O local onde a hora que eu te conheci A primeira vez a gente bagunçando a casa E depois daquele dia eu nunca te esqueci Eu ensino-me e você ficou de mal comigo Perguntei por que aquele amigo te ligou Foi só pra implicar contigo Eu conheço meu amor Eu me lembro bem a roupa que você estava O local onde eu te conheci A primeira vez a gente bagunçando a casa E depois daquele dia eu nunca te esqueci Eu ensino-me e você ficou de mal comigo Perguntei por que aquele amigo te ligou Foi só pra implicar contigo Eu conheço meu amor Foi só pra implicar contigo Eu conheço meu amor Hoje no programa de TV Teve um teste de conhecimento Eu hear you Você прям me家 com a roupa que você sedimenta